Esta escola de educação infantil semeia em Fernanda Teixeira no bairro Zaquim Amêndola. A unidade escolar é um dos oito polos educacionais, que famílias que não contam com nenhum lugar em que possam deixar seus filhos enquanto trabalham no período de férias escolares. Mais de 700 crianças foram previamente cadastradas no final de 2019 e agora contarão com uma rotina diferenciada de atividades lúdicas e alimentação. A secretaria junto com o prefeito Guilherme, eles se preocuparam com as crianças que os pais trabalham e não tem com quem deixar. É um período que às vezes a família não consegue tirar as férias no mesmo período que as crianças e foi uma maneira de poder atender essas crianças com qualidade e com segurança. Os alunos têm idades entre seis meses a cinco anos. Os polos funcionam das sete da manhã às cinco da tarde com várias atividades como brincadeiras, desenho e pinturas, brinquedos de montar e refeição. Os bebês após a alimentação ficam em berçários, seguindo a rotina da escola. Das 700 crianças cadastradas para frequentarem os polos, apenas 300 estão confirmando presença. Angélica acredita que esse número pode aumentar com o decorrer da semana. Nós atendemos crianças de seis meses a cinco anos, que é a faixa etária atendida pela educação infantil e é um período que as crianças passam aqui com atividades diferentes. Nada muito forçado, tudo mais livre. Eles têm o período das refeições normalmente, o horário deles de repouso para poder descansar. E que atividades variadas, eles brincam bastante, têm atividades mais voltadas à parte recreativa. A gente acredita que por ser ainda início de semana, tenha tido essa baixa frequência, mas a gente entende que o polo foi colocado à disposição dos pais para poder eles trabalharem com segurança e com tranquilidade. O funcionamento das oito escolas polo acontecem até o dia 31 de janeiro. As aulas da rede municipal serão retomadas no dia 3 de fevereiro. Nós voltamos às aulas no dia 3 de fevereiro, normalmente, né? Tanto os CEMEIs como as escolas municipais. E hoje nós estamos funcionando os oito polos com os funcionários que entraram, que ingressaram, né? E que ainda não tinham o período de férias para ser cumprido. Nossos polos, eles estão espalhados nas cidades, né? São oito. Nós temos o CEMEI Abdala, o CEMEI Maria Fernandes, o CEMEI Lúcia, Luzia Costa, Fernanda Teixeira, Robson Rosalino e Rosa de Santos. E eles estão à disposição para receber os filhos de vocês com toda a segurança. A CEMEI Fernanda Teixeira tem coordenação da diretora Suhaila Kaliu, vice-diretora Vanessa Jardim e professora Cláudia Pinto. Elas estão no apoio do polo educacional, mas estão prontas para a volta às aulas. É gostoso estar preparada para receber essas crianças. Mesmo sendo no polo um período tão especial, onde as mães realmente que trabalham precisam ter esse lugar, porque elas têm certeza que eles estão bem cuidados aqui. Agora nós, professores, a gente está... nós estamos muito ansiosos para o dia 3. Agora descansadas e com todo o gás para cuidar direitinho dessas crianças. A CEMEI Fernanda Teixeira